Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que eis Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço Jesus, Jesus, Jesus Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que eis Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus Eu te agradeço, eu te agradeço Te agradeço Te agradeço, meu Senhor 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 Se inscreva no canal.